6 horas e 44 minutos de volta ao 6 horas notícias mais uma vez pedindo a tua foto né porque a gente no final do jornal vai mostrar todo mundo que estava com a gente aí antes de ir para o trabalho antes de ir para a escola vou fazer mais uma posezinha né ricardinho está chamando aqui ó para o clique vai ricardinho depois daquela foto de bailarina da mei ninguém vai mais querer tirar foto comigo né e com o cinegrafista que deu uma silmeira aqui nesse estúdio vocês não tem noção viu gente mas a gente volta com muita notícia para você agora falando de reforma tributária reforma tributária busca unificar impostos no país mas também pode destituir competitividade na zona franca aqui de Manaus é o que você vê agora na a reforma tributária tornou-se alvo de uma disputa de protagonismo enquanto a câmara dos deputados criou uma comissão para debater o tema o senado federal decidiu apresentar uma proposta de emenda à constituição o texto que tramita no senado sugere a criação de um imposto único no brasil unificando tributos estaduais e federais podendo haver também a inclusão de impostos municipais na mesma proposta no artigo 15 fica garantida a permanência da zona franca de Manaus como área livre de Manaus como área livre de Manaus como área livre de comércio para importação e exportação com incentivos fiscais e tratamento tributário diferenciado a proposta poderá ser discutida na câmara e terá o apoio de parlamentares do amazonas pelo que a gente já viu esse projeto ele não prevê o amparo para a zona franca por isso que eu estou fazendo questão de participar para debater e mostrar que é necessário que é importante para o Brasil para o amazonas a manutenção das vantagens fiscais o assunto só entrará em discussão na casa após a votação da reforma da previdência o presidente do senado davi alcolumbre disse que não há um rito estabelecido para apreciação da reforma tributária mas disse que espera que seja estabelecida como prioridade dentro da câmara senador pelo amazonas omar aziz apoia a unificação dos impostos mas ressalta que a competitividade da zona franca de Manaus deve ser preservada na que está no senado hoje a gente mantém essa competitividade no artigo 15 ela mantém todo o diferencial dos tributos cobrados dando essa vantagem comparativa à zona franca de Manaus a discussão repercute também no legislativo do amazonas um dos principais defensores da zona franca de Manaus ser a fim correr faz duras críticas às intenções do ministro da economia paulo guedes e também ao governo federal qualquer que seja o projeto ele tem que ressalvar os incentivos da zona franca de Manaus seja pela razão ecológica seja pela razão de 4 milhões e 400 mil brasileiros que moram na amazônia e seja pela razão de que a zona franca não apenas é bom para o amazonas mas ela sustenta também é bom para o brasil né nós importamos muitos insumos também de são paulo de outros estados do país nós geramos empregos também para trabalhadores de outros estados do país é a nossa fonte de renda é a nossa fonte de trabalho é o modelo zona franca que a gente tem certeza plena certeza de que deu certo e de que o brasil não pode descartar esse modelo né esse modelo tão importante para a economia do país esse assunto a gente vai continuar debatendo durante todo o dia nos nossos telejornais e a gente espera que haja bom senso no congresso a gente mais uma vez chama atenção dos motoristas que passam ali pelo trecho da bola da soframa né lembra que ontem começaram as obras lá naquele trecho são os trabalhos da última etapa dessas obras de pavimentação do distrito revitalização lá no distrito industrial de manaus olha só além de melhorar a infraestrutura no local estava uma buraqueira lá né gente lá no distrito estava bem complicado passar mas tem uma outra coisa a gente falou de zona franca agora com essas obras a soframa pretende também atrair novos investidores ao polo industrial de manaus as obras do último lote de recuperação viária do distrito industrial começaram nesta segunda-feira na bola da soframa alguns motoristas foram pegos de surpresa agora com essa obra vai ser um pouco mais complicado as calçadas vão ser trocadas e o asfalto substituído além da criação de um espaço para paisagismo a previsão de término de obra aqui na bola da soframa é de seis meses nesse período a pista ao entorno da rotatória da avenida rodrigo otávio vai ficar mais estreita deixando o trânsito mais lento um pouco mais cedo a gente tem que sair da empresa poder dar tempo de entregar as refeições no total 35 ruas do distrito serão revitalizadas o objetivo é atrair novos investidores agora vai dar vontade nele de ficar que ele vai começar acreditando que a sala de visita sendo bonita o resto da casa haverá de ser muito bonito também segundo o superintendente da soframa as obras já estão dando resultado um gigante chinês que está vindo para a nossa região esse projeto estava há três anos parado e agora é os investidores estão percebendo o momento que nós estamos vivendo para a realização dos serviços foram garantidos 150 milhões de reais do tesouro nacional mas a execução das obras dos três lotes e são orçadas em 136 milhões 14 milhões a menos que o estimado eu vou voltar agora ao vivo com a mei chapiama que tem notícias para os músicos do amazonas não é mei olha estão abertas as inscrições para o concurso jovem instrumentista com valores aí nas premiações que variam de quatro a nove mil reais essa é uma programação da do festival amazonas de jazz né e tem as premiações aí como eu disse de quatro a nove mil e quem quiser se inscrever o edital já está no site da secretaria de cultura você pode se inscrever até o dia 15 de setembro ou nos correios também até o dia 9 de setembro essa é uma boa oportunidade para você para descobrir o seu talento tudo isso que a secretaria de cultura está fazendo é para descobrir novos talentos então você não perde tempo até o dia 15 de setembro você pode se inscrever no site da secretaria de cultura ou através dos correios até o dia 9 mas se você quiser ir até a sede da secretaria de cultura que fica ali na avenida 7 de setembro ali no palácio rio negro você pode ir até o dia 13 de setembro tenho certeza que você não vai ficar fora dessa eu volto com você aí no estúdio certeza não meia é uma boa oportunidade pessoal que gosta de música a gente vai falar agora de competidores de pôquer você conhece o pôquer né é um famoso jogo de cartas aí que tem atraído muitos adeptos aqui no amazonas e olha só aqui no estado tem uma seleção de jogadores que são campeões nacionais e nesta segunda-feira eles foram em busca de mais um título quem conta essa história pra gente é patrícia de paula na tela do 6 horas não não é blefe não é verdade mesmo se bem que o blefe né faz parte também do jogo eu estou aqui né com a seleção falar sobre a seleção amazonense de pôquer e estou aqui com o técnico e vai acompanhando numa viagem muito especial até porque essa seleção ganhou em 2014 e 2019 tá buscando aí o bicampeonato não é isso daniel é isso aí esse objetivo conseguiu bicampeonato jogando com os melhores jogadores do país como é que é assim para vocês uma seleção de tem seis pessoas na seleção uma mulher né que já está representando aí a classe feminina e você que era um jogador foi escolhido para ser o técnico como é que é assim você juntar toda essa turma e de participar lá em são paulo desse grande campeonato é um privilégio muito grande não é porque o método de escolha do técnico da seleção é pelo voto dos próprios atletas que a integram então acaba sendo um prestígio muito grande ter sido escolhido por eles e é um privilégio enorme acompanhar a equipe lá e tentar contribuir de alguma forma porque o para que o talento deles lá sobressai e a gente consiga trazer esse bicampeonato para cá bom e esse campeonato acontece no dia 17 também 18 em são paulo ou seja daqui a pouquinho tá aí alçando voo né isso a gente está saindo daqui a pouquinho embarcando para lá no dia 16 tem uma cerimônia de apresentação das seleções no dia 17 já é o primeiro dia do campeonato e aí quem se classificar para o segundo joga final no dia 18 e aí tem muita emoção envolvida nisso tudo né tem muita aliás é só emoção porque o campeonato ele é organizado pela confederação brasileira de pôquer e ele não tem nenhuma premiação em dinheiro o que vale é a honra né de conquistar o troféu disputando contra os melhores jogadores do país e o blefe faz parte faz parte é um dos elementos a gente ganha com jogo e sem jogo então isso aí vamos lá torcer para seleção amazonense de pôquer que está saindo de Manaus vai participar desse campeonato em são paulo e todos nós vamos aguardar esse troféu porque vem aí o bicampeonato Deus quiser né Daniel se dá tudo certo a gente está indo para isso então é isso volto aí com vocês ao estúdio obrigada patrícia de paula boa sorte aí a nossa seleção de pôquer a mãe chapiama fez a foto dela lá com cinegrafista e eu vou chamar os meus meninos aqui do estúdio agora viu mei para tirar foto vem aqui rua e leori é baixinho vem aqui comigo por favor para gente tirar uma foto com os nossos telespectadores para os telespectadores conhecer quem é que fica aí atrás do das câmeras né quem é que filma a gente aqui quem é responsável também pelo seis horas e as notícias vocês vão bem leori vem aqui vamos tirar uma foto aí para mandar para vocês mandarem para a gente esse aqui é o anderson tavares o baixinho esse aqui é o grande cinegrafista vem aqui leori vem aqui por favor o leori é tímido leori não quer ir então vamos nós três aqui vamos bora fazer uma pose bonita bora pessoal vai aí carinho de novo e olha como os meninos são marrento né quem tá atrás de mim olha olha aqui ó olha olha ficou em ficou com inveja vem com todo mundo vem 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 aqui bota lá na tela para mim de novo gesiel fica ali rua e fica ali no cantinho vem aqui baixinho agora você quer tirar com todo mundo bora tirar essa foto com todo mundo aqui bora aí pronto ó manda essa foto para gente que a gente vai mostrar no final do ai amei quer falar fala aí vamos fazer sua fotinha mande para o nosso programa a gente conhecer você para te conversar para a gente interagir e também sigam as nossas redes sociais viu facebook instagram da tv em tempo se quiser me também não tem problema repórter meia e chapeama oficial beijo gente essa meia cheia de onda falar em instagram cadê o nosso instagram em diretora vamos mostrar o instagram aqui na tela dos 6 horas vamos mostrar aí olha aí gente arroba tv em tempo online aqui a gente mostra para você os bastidores da tv em tempo né tudo que a tem mais aí fora da telinha é arroba tv em tempo online basta pegar a setinha ali ó bota a setinha para mim ali no seguindo clica aí no seguindo que você vai saber aí tudo o que acontece nos bastidores da tv em tempo olha aí já tem foto da bárbara mitoso em ação mei chapeama nas ruas patrícia de paula tem a foto do pichote aí quando veio na promoção marcia lasmar no agora tem os nossos repórteres na rua valdi adriano nosso repórter policial que fica a noite inteira aí para trazer informação para você o alex costa nosso apresentador olha aí eu juliano coto juliano agora que está fazendo matérias especiais né a gente vai trazer sempre as matérias especiais do juliano coto para você em todos os nossos telejornais ele tá na rua aí apurando para trazer a melhor informação para você agora sim agora sim eu vou mostrar as fotos do pessoal que esteve com a gente aí no 6 horas notícias dessa terça-feira quem que mandou foto pra gente em diretora como o nome dela não entendi a aninha do coroado olha a aninha brigada pela sua companhia no 6 horas notícias com a gente nessa terça-feira quem mais tá com a gente o ergeu do nova floresta manda todo dia nosso telespectador assido ergeu que bacana muito obrigada pela sua companhia sempre eclido do novo israel bairro da zona norte de manaus ligadinha também aqui na tv em tempo desde as primeiras horas da manhã obrigada gostei da foto hein olha ela não mandou o bairro dela mas é super fofa mesmo viu adorei essa foto ainda dormindo mas já bem formada na primeira nas primeiras horas da manhã brigadão viu minha linda o andrew do armando mendes a gente mostrou ele né o andrew do armando mendes ou ele já mandou outro dia eu conheço esse menino de algum lugar hein que bacana obrigada ai meu deus a baila do coroado dojo com essa galinha pintadinha linda que sorriso delicioso nesse início de manhã obrigada meu amor que linda o rodrigo do centro com a mei chapeama fazendo aquela selfie pra mandar pra gente aparecer com a gente aqui no 6 horas notícias obrigada rodrigo pela sua companhia olha mais um casal com a gente o flávio e a elane acompanhando aí lá do amazonino mendes um grande beijo aí para os moradores do bairro amazonino mendes e um grande beijo para o casal olha tem gente do cacau pireira a paulinha só de boa aí na rede lá no cacau pireira gostei hein paulinha amei essa foto meu amor muito obrigada pela sua audiência no nossa senhora de fátima quem é ela a clinde clinde tá com a gente lá no nossa senhora de fátima acompanhando aí comigo de fundo aí na selfie brigadão viu tem olha mais gente do novo israel felipe preparadinho aí para ir para a escola grande beijo aí para zona norte de manau que tá ligadinha com a gente no 6 horas notícias marcia da compensa minha xará para quem não sabe meu nome é marcia mariana minha xará lá da compensa bairro da zona oeste de manau vizinha da cheia vina hein quem é do viver melhor francisco um grande abraço para você lá no viver melhor meu querido lá na zona norte de manau muito obrigada pela sua companhia o carlos eduardo lá no nova cidade eita que a zona norte está em peso viu gente muito obrigada indo para a escola eu vou me despedindo são 6 horas e 59 minutos mas a gente continua mostrando as fotos dos nossos telespectadores pessoal que está com a gente aí todo dia sempre de manhã gente hoje foi uma enxurrada de fotos muito obrigada de coração pela audiência pela companhia e olha amanhã tem mais viu às 6 da manhã ao vivo a gente espera para mostrar você para mostrar mais fotos aqui beijo até amanhã eu vou me despedindo Legenda Adriana Zanotto